Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Chega essa notícia com urgente e Maju Coutinho demitida? Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Nos últimos dias surgiram rumores de que Maju Coutinho seria demitida da Globo. Esta polêmica começou depois que o colunista Alessandro Lobianco informou no programa A Tarde é Sua, na Rede TV, que a jornalista deixaria o Fantástico. Segundo Lobianco, Maju passaria a apresentar o jornal da Globo, mas muitos internautas passaram a comentar que a jornalista seria demitida. Ainda de acordo com o colunista, a emissora carioca realizou uma pesquisa e descobriu que Maju seria rejeitada por boa parte do público. A Isto é, gente entrou em contato com a Globo para saber se tal informação procede e recebeu um comunicado negando tudo. Em nota, a emissora da família Marinho declarou que nem esta pesquisa havia sido realizada. Globo nega a saída de Maju. Essas informações não procedem. Não houve, em nenhum momento, qualquer pesquisa que apontasse rejeição a Maju, informou a Globo. A nota ainda diz que não há nenhuma previsão de mudança na apresentação do Fantástico.